Muito bem rapaziada, estou com a tela reserva hoje, é um problema na tela atual, sempre acontece com o taco frio, clima frio, mas peço paciência de todos vocês e vamos passar essa notícia agora de Baby Doge Coin, nesse momento uma notícia muito importante, salve salve meu amigo da Cripto, Joe Cripto na voz, o editor do canal da Cripto News, vamos com mais um conteúdo Nota 1000. Estamos aqui falando de Baby Doge, de Shiba, de Binance, de Elon Musk, enfim, de Lunk, de FTX, a gente fala de muita coisa aqui ao longo do dia, ontem já estávamos privilegiados que Baby Doge Coin seria listado na Brase, não é o que aconteceu? A gente sempre se adiantando aí, sempre se adiantando em determinados assuntos e está aqui, é porque eu vou te dizer nesse momento a estratégia, um perfil da plataforma de investimento da Brase, esse perfil aqui, como é uma plataforma de investimento, ele vai ser previsto, ele vai ser previsto que alcance mais pessoas que o próprio perfil do token, porque é o perfil da plataforma de investimento, é o perfil onde vai listar muitos tokens, vai listar muitos ativos ali, vai chamar a atenção de muita gente, Então, esse perfil aqui está previsto ao longo de 2023, alcançar mais seguidores do que o próprio perfil do token, Brase. Bom, está aqui o perfil de boa, com 3 mil já e poucos seguidores, com a estratégia do perfil, vamos atrair o exército que tem mais movimentações de gente, de seguidores. O CZ chegou e falou que o Baby Doge tem robô, não, se o Baby Doge tem robô, porque o Baby Doge está no hype mesmo sem estar no hype, está no hype mesmo sem estar no hype, é carregar milhões de pessoas, é carregar muita gente, milhares de pessoas em muita publicação, onde é publicado, é chamado, por exemplo, tem um perfil lá que não tem muito hype, mas colocou um Baby Doge, marcou um Baby Doge, evidentemente o perfil vai ganhar destaque, muita gente vai responder, vai ficar de olho, sabendo isso, essa plataforma de investimento novíssima, falou, vamos botar um Baby Doge, porque Baby Doge arrasta muita gente, ou seja, poderia botar um Doge, poderia botar um Shiba, esses memes que tem uma capitalização de mercado estupenda, mas não, preferiu colocar o Baby Doge porque atrai mais pessoas, fez uma enquete, jogou Baby Doge no meio, evidentemente Baby Doge ganhou porque atrai muita gente, e está aí, além de listar esse token aí, listou o Baby Doge, né? E de fato deu certo, porque ontem estava com 2 mil e tantas pessoas, hoje já se vê aí na casa dos 3 mil pessoas, e a tendência é aumentar, deu super certo, a galera reagiu bastante aqui, 2 mil e 600, né? E está aí, listou o Baby Doge assim de cara, assustando todo mundo, quebrando qualquer discussão, discussão aliás, em termos de boot, se é scan, se não é scan, quebrou tudo, quebrou o tabu todo, pegou, listou, não tem para Shiba, não tem para Doge nem nada, vai listar Baby Doge e acabou, veio aqui e listou, bora lá, vamos ver aqui, Baby Dogecoin será listado aí na bolsa, Brise, estamos dando aí 50 dólares aí para 100 usuários, ou tudo, com a data aí do anúncio da listagem, é porque você não vai só listar, você tem que atrair as pessoas também, para que possa usar o Baby Doge lá, Então, realiza aí o sorteio, promoção válida até do dia 21 aí e tal, na data da listagem, conclua as tarefas, inscreva-se lá na plataforma, siga IRT, por isso que tem gente aí dando like aí, dando o RT, né? Que também está um número alto de RT, retweetada aí, também seguindo, seguindo aí o perfil, Por isso que você vê um aumento significativo aí, na quantidade de seguidores, essa é a estratégia, meu amigo, não tem para Shiba, não tem para Doge, tem para Baby Dogecoin, é isso. O seu comentário, ele é sempre importante, comente os próximos vídeos, vamos junto, é nóis, um abraço para você e fui!